Muito boa noite, meus cachorreiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa sequência de séries, de lives. Eu, Rafaelete, tô por aqui, a Ágata tá por aqui também, comigo na mesa, e dessa vez eu trouxe meu parceiro, meu amigo, Ricardo Cardoso. Cara, primeiro, muito obrigado, o Ricardinho é de longe daqui, mas veio, a gente marcou ele e veio. E eu queria, antes de você se apresentar, contar quem você é, o que você faz, eu queria dizer que eu sou muito grato pela nossa amizade, porque lá atrás, o Ricardinho foi um dos meus primeiros professores, faz tempo, nós estamos ficando velhos, mano, nós estamos ficando velhos. O Ricardinho foi um dos meus primeiros professores, eu aprendi muito com ele, não só na parte de obediência, na parte de comportamento também, que eu não sabia nada, eu não sabia nada, eu não sabia nada, eu era burro chucro, burro chucro, 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 não sabia nada, nada, nada de cachorro, não sabia o cara a parte de trás e a parte da frente. O Ricardinho me ensinou muito de guarda e proteção, tomei mordida pra caramba dos seus cachorros. Aprendeu bastante suor na raça. Trabalhamos junto, né, no Porto dos Santos, fora as outras coisas que a gente fez, né, busca. Mas, cara, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite de vocês. Obrigado. E conta pra gente quem é você, o que você faz, aonde você estava, pra onde você vai. Solta a voz aí, cara, tá em casa. Então, pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Cardoso, né, eu sou profissional, adestrador profissional há mais de 20 anos. Como o Rafa falou, já dei curso pra esse cara aí, gente boa demais, já há muitos anos atrás. Tomou mordida pra caramba da Troia e de outros cães. Minha mordida é na cara da Troia. Aprendeu de várias formas lá, mas... Suor e sangue. É isso aí. Eu trabalho na parte de adestramento, sou bastante especializado na parte de proteção, dos cães de proteção. Trabalho, treino cães e vendo cães treinados também, para instituições. E eu também tenho uma empresa chamada Control, que é cães de faras, né, cães de faras de detecção de drogas, explosivas, a gente faz trabalho de suporte. Fiz trabalho no aeroporto, faço eventos, e a gente trabalha também nessa parte. Então, vamos aí. Boa. Eu chamei o Ricardinho aqui pra ele falar de uma coisa que... A gente sempre traz assuntos meio polêmicos aqui. E, cara, trabalhar com guarda e proteção acaba sendo polêmico, né? Porque muitas pessoas não sabem, nunca viveram aquilo e imaginam que é uma atrocidade ou qualquer coisa do tipo. O que você fala pra essas pessoas que têm esse tipo de pensamento, ou que, na verdade, não conhecem o que é, nem como é feito? Eu acho que essas pessoas têm que ver um treino, né? De um treinador que trabalhe corretamente também, né? Assim como há profissionais ruins em todas as áreas, também tem que estar fazendo a partir do tratamento. Então, também tem muitos profissionais que estão muito felizes. Não dá a ver o que está sendo passado aqui. Apesar da pessoa achar que está sendo uma agressão pro cão, não é uma agressão pro cão. O cão está fazendo algo que ele gosta muito de fazer, do que ele foi criado pra isso. Então, a gente trabalha todos os drives que existem no cão pra fazer o trabalho de proteção, né? Assim como no trabalho de faro também, as pessoas acham que o cão é viciado em droga pra poder localizar o acontecente, né? Aí a gente fala, pô, se é um cachorro viciado em droga, então o cachorro que faz faro no celular, deve ser viciado no celular, no WhatsApp, né? Verdade, verdade. Então, a pessoa tem que entender primeiro como funciona o processo de treinamento. A gente visa sempre trabalhar o bem-estar do animal e ir trabalhando no que ele mais gosta de fazer. Por exemplo, na parte de proteção, o grave de caça, o grave... O extinto do animal em perseguir, apanhar, em construir a mordida. Trabalhar todos os extintos do cão que ele utiliza na natureza dele ao trabalho de proteção. Então, as pessoas têm que saber que vai ser isso. Às vezes, vê um trabalho de proteção a gente figurando, fingindo que tá agredindo o cão, algo do tipo, é simplesmente uma figuração. Por isso que a gente chama a pessoa que tá fazendo aquele trabalho de figurante. Fazer uma figuração num cenário mais próximo do real, pra que as pessoas, para que o cão ache que seja um cenário real. Então, as pessoas que estão de fora acham que tá agredindo, tá achando que tá agredindo, tá achando que tá troco. Mas não é nada disso. E cara, você falou várias coisas, nesse momento já me trouxe várias perguntas. Uma delas é, todo cachorro pode ser um cão de guarda e proteção? Todo cachorro tem um instinto que dá pra fazer um trabalho de proteção. Mas nem todo cão vai servir pra isso. Então, um exemplo. Tem um cão que ele é muito pequeno. Eu vou colocar ele pra fazer pra guarda. Ele pode fazer. Só que ele vai ser eficiente. Tomou uma bica, já era, né? Então, ele vai ser eficiente. Talvez tem um cão de alerta, latim, sirva. Entendeu? Mas ele não vai ter o poder de poder imobilizar o indivíduo. Então, a gente não pode contar. E todo cachorro pode ser feito pra lá. Então, a gente procura indivíduos, raças que são mais prótoras pra isso, né? Tem algumas justiças que também vão ser bons pra esse trabalho. E assim também, cada indivíduo, ele vai te mostrar se ele vai servir ou não. Então, às vezes tem cães que são muito medrosos ou a gente não consegue desenvolver um bom trabalho nele. Então, eu sou bem sincero em falar com meus clientes, com as pessoas que vão aderir na vida. Fala assim, ó, vamos testar o seu cão. Eu vou dizer se ele vai pra frente ou não. Porque eu não gosto de falar assim, ah, não, vamos fazer, seu cachorro vai ficar bom. E assim, o cachorro é medroso, nada, e não desenvolve. Não adianta ficar tomando dinheiro do cara. Então, assim, a gente trabalha nos drives que tem cachorro que tá mostrando pra mim. A vontade dele. E aí, o Ricardinho, você falou uma coisa muito legal, cara. A gente tem alguns cães que são mais propícios a isso, né? Algumas raças que também são mais indicadas. E a gente tava conversando aqui, né, antes de começar. E mesmo essas raças que são mais indicadas, a gente tem linhas de sangue diferentes. Exatamente. Porque, por exemplo, a gente tava conversando sobre o Doberman, né? Não é porque você tem um Doberman ou você tem um Rottweiler, que esse todo o Doberman ou Rottweiler vai fazer o trabalho do guarda. Então, hoje em dia, por exemplo, tá difícil você achar, encontrar bons cães de algumas raças. Para o trabalho específico. Isso, o Doberman é uma dessas. Porque, hoje em dia, não tem mais cães com o temperamento que tinha antes. Antigamente, na época do Doberman, que depois falava que o Doberman tinha um problema. Era louco na cabeça, né? O cérebro delixado, não. Aquilo ali era só cães que tinham temperamento muito forte. E, hoje em dia, as pessoas não sabem lidar com isso. Então, poucas pessoas sabem lidar com cães com essa hipotência. Então, o que a gente encontra hoje mais são cães selecionados mais para beleza, estrutura e pouco temperamento. Então, os cães que foram desenvolvidos na época, para poder fazer o trabalho de proteção, trabalho de caça, ou trabalho de freezer, ou qualquer outro tipo de trabalho. Hoje em dia, a gente tem muito pouco esses cães que têm esses drives, né? Esse potencial que tinha antigamente. Porque é o modo que está sendo selecionado esses cães que está abaixando. A gente, né? Vou falar a gente mesmo. A gente, quando pega um cachorro que você vai treinar, né? Principalmente eu, que trabalho muito mais com pet e já abandonei o carnobe. Não sei se eu abandonei mesmo, assim, né? Eu tenho lá na minha veinha e ainda corre um pouquinho. Mas, quem gosta, gosta. Mas, cara, é muito difícil a gente ver um cachorro hoje que nem você pegar um golden, que é um golden retriever mesmo, que tem o retriever ligado. Você pegar um labrador, que é um labradoido. E a gente, quando pega um cachorro desse, puta que felicidade, né? Quando você pega um indivíduo bom, que você consegue desenvolver um trabalho bem rápido. E aí, nossa, é muito satisfatório. Então, assim, a gente tem que ver, porque a gente estava falando sobre os cães. Então, nem todo dober, nem todo hotball, nem todo guila, não é porque você tem um hotball, ah, o meu cachorro, ele vai ser bom com a guarda. Então, a gente tem que testar ele, tem que ver se realmente ele vai demonstrar um bom temperamento para aquele trabalho, né? Se ele não vai ser um cachorro muito medroso, né? Se ele só late com medo ou não consegue desenvolver nada dele. Não tem drive de caça, tem drive de tequila na qual a gente consiga trabalhar, né? Agora, se ele tem algo que dá para a gente tirar dele, a gente faz o máximo para poder tirar. A gente tem que formar esse cachorro para sempre a ver com a guarda. Desses cães que você já trabalhou, já tomou mordida de quantos cachorros? Tem uma noção disso? A maioria das mordidas que eu tomo, foi mais por eles do condutor, né? A maioria foi por isso. Ou o equipamento. Mas isso fazendo figuração? Isso fazendo figuração. O condutor dá uma vacilada, né? O equipamento também, hoje, nos meus cursos, a gente aprende com erros, né? Então, é sempre fácil. Às vezes acontece um acidente, a gente tem que aprender com esse acidente, né? Então, hoje, nos meus cursos, eu uso até vídeos de erros, até meu, com motivos, a gente também de outros vídeos que a gente vê na internet, para poder trazer o máximo de segurança possível para não acontecer acidentes em um plano de predição. Então, a gente trabalha com duas seguranças, por exemplo, com o posto fixo e o condutor de seguramento de lado, entendeu? Os equipamentos de segurança sempre verificam se tem algum defeito, alguma postura que está ali solta, né? Alguma corribite perrujado, algo do tipo. Então, sempre que a gente está visando essa parte de segurança. A utilização do capacete. É, o capacete aprendeu comigo, pai! Foi! A utilização do capacete, o Rafa foi uma dessas aí. No final, o Rafa, nós vamos contar essa história, dessa mordida. Agora, o capacete, vocês aprenderam comigo, velho. Eu tive que pingar sangue lá para vocês, vocês fizeram o curso com o Ricardinho, quando ele mostra lá o capacete, ó, tem que usar o capacete. Foi eu, viu? Exatamente. E aí, é muito louco, né? Da onde você tirou aquele... Aí eu vou buscar. Da onde você tirou aquele capacete que você usa, que ninguém nunca usou? Você pode procurar aí, ó. Ninguém nunca tinha usado esse tipo de capacete que o Ricardinho usa. Da onde você tirou isso? Era de montaria em torno. É. O pessoal que me conhece sabe que eu já fui peão de rodeio, né? Eu já usava o capacete de montar em torno. Aí hoje em dia já tem, o pessoal já está vendendo o capacete. Mas, na verdade, quem trouxe isso foi você que trouxe. É, foi mesmo. É, e a galera das antigas, né? Quando você vai falar do Ricardinho, você fala assim, ah, conheço o Ricardinho? O Ricardinho acordou? Não conheço, não. O Ricardinho cowboy. Ah, não sei quem é. E aí a galera sabe que é você. Então, esse negócio do capacete me lembra muito dessa história aí também, né? Ficou marcado não só na minha memória, mas também no meu rosto. Mas, mano, a gente falou sobre material de segurança. E tudo mais. E sobre a mordida. Dos cães que você já tomou mordida, você tem um nome que você fala assim, cara, esse cachorro me marcou muito. Cara, são diversos cães que... Tipo, esse aqui... Agora, se for falar em questão de mordida mais pesada... Pesada, tipo, eu tomei... Mordida mais pesada que eu tomei, até hoje eu falo, que é do amigo meu, Haroldo, né? Que é o criador de pastor do cálculo, foi do pastor do cálculo. Pastor do cálculo. Isso. Foi a mordida mais pesada, assim, que eu tomei e foi ele. Esses dois ossinhos em braço parece que se juntou, assim. O cachorro tem uma cabeça enorme. 50 quilos só de cabeça. Exato. Então, foi uma das mordidas mais pesadas que eu já tomei. Mas tem muitos cães muito poderosos. Eu tenho um Hellboy. É um bandog, né? Uma cruza de malho com canicorso. Eu tenho uma morte muito pesada. Tem o cobra também, que eu vendi ele há pouco tempo atrás. O cachorrinho era pequeno, mas cedo. Ele tem uma boca poderosa. Aí todo mundo que vai lá, lá no meu caninho, sai bem roxo, né? Na questão das mordidas. Eu tenho, você tá falando aí, eu tenho dois nomes que eu me lembro. Um é o Phantom do... O menino da guarda de São Caetano. Como ele chama? Caralho. Careca. Um. Do Wesley. O Wesley do cavalo. É. O canicorso dele. O canicorso dele. Eu tomei a mordida do canicorso dele. Figurando pra ele também forte. E o Duque do Paulo. Uhum. O pastor dele. O male dele. Me lembro dessa mordida também. Bem, bem, bem pesada. Dos cachorros que eu tomei, algumas mordidas. Foi o formato. É. Eu me lembro de ter tomado desses dois cães. Eu falei, caralho. Acho que eu não quero mais brincar disso. É. O Duque era um cachorro bem grande. É. Era um male gigante, né? É, cara. O Ricardinho, me diz uma coisa. Desses caras de figuração, quem que é o cara que você, tipo assim, cara, eu adoro ver esse cara fazendo figuração. Tipo, tem um cara assim que você se espelha, que você gosta, tanto nacional quanto de fora. Eu gosto muito do estilo de figuração do Charlie Romney. Um americano, que é um americano, que é um americano, que é um americano, ele vem pra casa da unidade, acho que eu gostei desse. Eu gosto muito do estilo de figuração dele. Tem alguns alunos meus que estão figurando muito bem hoje, que eu vejo, que é o Angu, o Delta, que é um ótimo figurante. Tem um rato que também está figurando bastante bem. Outros alunos também estão mandando bem na figuração. Estou gostando de ver. Mas, assim, eu tenho um espelho, assim, bastante no trabalho, assim, eu acho bem legal, mesmo a do Charlie. É. E o Ever? Uma voenga. Ah, uma voenga, ele é mais na área do mundo, né? Do esporte, né? Mas é um excelente figurante, eu gosto muito do jeito que eu... do jeito que eu figura também. E aí, cara, tá vendo? Uma coisa vai puxando a outra, né? A gente tá falando, a gente tá indo no difícil. Vamos tentar facilitar um pouco pra galera. falar desses nomes, assim, eu digo que não conhece nada de figuração, fala, meu Deus do céu, quem é esses caras? Mas, né, a gente tem os esportes, que são esportes pra figuração, pra treinar esses cães, pra botar esses cachorros. Que é o Schultz, o IGP, o IGP1, o IGP2, e assim vai indo. Você desenvolveu, criou, trouxe o Real Byte. Explica pra gente o que é o Real Byte a fundo. Tipo assim, ó, foi uma coisa que eu desenvolvi, que eu trouxe. E como que funciona, o que que é o Real Byte? Tipo, pensa que você tá explicando de uma pessoa que não sabe nada, nada de cachorros, de nada. A ideia do Real Byte vem, na época que eu tava treinando, eu tinha um grupo de treino, e ia várias raças, como o Pastor do Cálcus, né, do Haroldo, que eu fui o primeiro a fazer a figuração do Pastor do Cálcus, do Brasil. O Alexandre Lousão, que trouxe os presos canários, na época. Aí tinha, tinham outros criadores de fila, cães de corso, só cachorros, só cabalos, só os gigantes. Os hot vales da Ellen. É, então, é, os hot da Ellen. Então, assim, são cães que, às vezes, são poucos cuidados em algumas provas, né, esportivas, né, como o IGP, né, então... Por causa da crotologia deles, a dificuldade deles para poder participar. E aí, nesse grupo, a gente teve uma ideia, né, e eu me espelhava muito naquela escola Ares, que é da Espanha, que criava provas também para esses tipos de cachorro e outros. E ainda é raça, né, é qualquer tipo de raça. E, a partir da ideia, né, vocês vendo os vídeos da escola Ares e tal, eu consegui criar essa modalidade real-byte, que é bem parecida um pouco com a escola Ares, com um pouco de o mundo ou outro esporte que tem lá fora. Nos Estados Unidos, lá fora, nos Estados Unidos tem bastante, bastante modalidades meio parecidas também. O Charlie Romp, mesmo, tem o Ariel Will, que é uma prova que ele faz lá, todo ano. E depois que eu vim discutir que ele tinha essa prova, né, mas a ideia do real-byte vem a partir desse grupo. Então, sei por que a gente não cria, né, uma modalidade na qual a gente vai fazer provas para qualquer tipo de cachorro, você que tem o seu cão, porque você tem a sua casa, às vezes tem até um vira-lata grande, faz a guarda na sua casa, e você não pode participar. Então, vão fazer provas mais voltadas para a realidade, e são provas que na qual a gente vai fazer que as pessoas treinem o cão para qualquer tipo de cenário mais voltado para o real. Por exemplo, hoje em dia, os dois esportes que mais tem hoje no Brasil, que o pessoal pratica mais, que é o hipo, né, e hoje é o IGP, já virou o IGP, e isso é o IGP, e uma domínica. Então, só a diferença do real-byte para esses dois esportes é o quê? No IGP, os tanhos, eles têm ali um circuito que eles vão fazer, né, então tem a parte de para, de manhã, de espasa, né, tem a parte de obediência, tem a parte de proteção, né, tem a parte dos obstáculos, é o mesmo cenário. Então, todas as provas, a pessoa sabe que é aquele cenário que ele vai ter que fazer, então ele vai treinar somente aquilo, só para aquele cenário. O Mundo Ring é o que chega um pouco mais próximo do que a gente quer, mais próximo do real. Só que, o Mundo Ring é assim, cada prova que vai ter, eles mudam o tema da prova, mas não, é, não a prova em si, entendeu? Eu mudo o tema, por exemplo, o tema de Halloween. Entendi, aí os caras vão de Halloween. Isso, aí às vezes muda alguma coisa no circuito da prova, mas sempre é a mesma coisa que o cachorro vai fazer. O guarda do objeto, defesa do dono, ou o salto, o cachorro sabe que é aquilo. Só vai mudar o cenário, às vezes, alguma coisa relacionada àquilo. Mas o cachorro sabe o que tem que fazer aquilo ali, e você vai treinar aquilo ali na prova. A diferença da prova do Hellbyte, da modalidade Hellbyte, que eu trouxe para cá, que as pessoas estão começando a gostar e adorir isso, é o quê? Você vai para uma prova na qual você não sabe o que foi passado. Zero. Você vai saber de outros antes na hora da prova. Então, isso aí para quê? Para brigar as pessoas a treinar os seus trens para qualquer tipo de cenário, qualquer tipo de situação. Então, se a pessoa vai numa prova do Hellbyte e ele não se dá bem, às vezes, em algum exercício, ele vai falar, porra, preciso treinar mais um cachorro para essa empresa. Ou seja, o cara vai chegar na casa dele e vai começar a treinar aquilo também. E vai começar a abrir a cabeça dele para outros cenários também, para trabalhar com esse campo. Eu posso colocar dois figurantes para esse campo, ou três. Posso colocar um figurante com um balde de água, posso fazer um ataque de surpresa, posso fazer alguma coisa. Sempre vai mudar, sempre vai ter outra coisa. Posso colocar uma rejeição de alimento ou não posso colocar. Então, o legal é o quê? É a expectativa também. A pessoa vai para a prova e fala, porra, agora... Aquela... Adrenalina! Fui na barriga, aquela adrenalina. O que vai acontecer? Será que vai ser? A pessoa fica curiosa e tal. Aí, quando a gente fala, minutos antes da prova, o que pode ser? Aí, o pessoal fica... Meu Deus! E aí, o cachorro vai bem. Ou, às vezes, vai mal. Se foi bem, porra, bacana. O sinal que o treinamento que você está fazendo está indo legal. Quando você está treinando para o cachorro, o cachorro está preparado para aquilo. Então, a gente procura fazer provas. Então, a gente procura fazer provas que chegam mais próximo do real, né? Na qual você pode utilizar esse pronto para as situações de dia a dia. Do dia a dia. Você está com o cachorro na rua e, às vezes, você pode fazer alguma situação que está preparado para aquilo. Entendeu? E o Real Byte, ele é... Como o Ipo, como o Chutson, como... Ele é uma prova. São provas. São provas. Aí, tem o campeão, tem o mesmo esquema. O legal que a gente está começando a fazer é o quê? São provas que a gente está fazendo em alguns estados ou regionais. E aí, dessas provas, a gente vai tirar os campeões. Aí, no final, a gente faz uma prova só com os campeões. Aí, é valendo o cinturão. Da hora. Aí, é valendo o cinturão e tal. Aí, o campeão que ganhar o cinturão, ele vai ficar com o cinturão até o próximo ano. Aí, na próxima prova dos campeões, ele já está com a vaga dele garantida. E ele vai ter que defender o cinturão dele. Então, isso está ficando uma coisa bem legal. Entendeu? E eu queria fazer mais provas, mas, às vezes, a gente ainda está ingateando, né? E, aos poucos, a gente vai chegar a ter mais provas em várias cidades, em várias regiões. E isso vai aumentar o pessoal querendo curtir mais, participar dessas provas. Legal. E dentro do Real Byte, o que a gente tem? Quais são as modalidades? Porque, como você falou, no IPO, no IGP, no IPO tem o faro. Aí, depois tem a obediência. Aí, depois tem a proteção. E, depois, tem os saltos, né? No Real Byte, é só a parte de Real Byte mesmo. Ou tem obediência? Como é que é? Pode ter o controle do cão. Tem a obediência no determinado exercício. Entendi. Pode ter... Cara, tudo pode acontecer. Pode ter uma rejeição de alimento ou não pode ter uma rejeição de alimento. Mas não tem, tipo, faro? Tem faro? Faro ainda não. Faro não tem. A gente vai fazer uma prova voltada mais para a área policial, que é de faro. Mas não tem faro no problema. É, então ele vai ter ali coisas... Hoje a gente está dividindo o Real Byte em Real Byte Interraças e Real Byte Molossos. Legal, por quê? Já fizemos uma prova só para Molossos, que é uma prova já voltada mais para cães de guarda territorial. Entendi. O Real Byte Interraças já é para tudo. Para tudo. É ponto de proteção, é ponto territorial, pessoal, pessoal, é para tudo ali. Tudo pode acontecer. É uma prova mais difícil. Tá. E aí tem a prova de Molossos, que são provas mais para cães. Molossos mesmo, potivário, vilas, perforços, cães. E é uma prova um pouco mais voltada para cães de território. O cachorro trabalha sozinho no território, sem pouca ajuda do dono. Entendi. Tipo, entrou ali num, sei lá, vamos pensar numa prova, num estacionamento. O cachorro está sozinho e tem que se virar. É, para o cara lá dentro do barge, a gente vai julgando ali. E o legal da prova do Real Byte também é o quê? Sempre são três juízes. Tá bom? Sempre vai ter três juízes. Cada juiz vai ficar em um campo separado. O juiz não fica se comunicando. Ah, e do lado do outro. Eu dei essa pontação com esse cara aqui e tal. Não. Cada juiz vai julgar ali o que ele acha. Depois, no final, a gente junta, faz o somatório. Entendeu? Entendi. E aí, o que a gente julga na prova do Real Byte? É, resolução do progresso. Então, é o que a gente... E olha, é uma prova de um pouco que... Resolviu aquela situação. Então, o tempo que ele resolveu a situação do cenário, né? A qualidade de mordida do cão, né? Tem... A gente... Tem provas que a gente vai exigir o larga. Tem provas que não. Claro. Então, tudo depende do que vai acontecer. Se largou é um ponto, se não largou... Isso. Aí, ele vai ter... A gente vai medindo essa pontuação assim. Então, é uma das principais coisas que a gente vai pensar no controle do cão. O controle do condutor. A gente testa, né? A gente julga também o condutor. Comunicação dos outros. Comunicação do cão. Todo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo... O cão tá bem controlado, o cão tá com... Com a obediência bem legal na prova. Então, tudo isso aí é legal. Boa. Então, apesar das pessoas acharem que é o bate, é loucura, é pau, é conca. Então, existe um controle. Existe uma mordida muito boa. Então, é... E, às vezes, as loucuras que as pessoas acham que é até... Muitas pessoas que vai competir, às vezes, porra, treina o cachorro só na pancadaria, no pau ali, naquela loucura de tudo. Só que chega lá, pô, o cachorro tem que ter mais controle, tem que ter uma mordida boa, tem que ter uma mordida... Ali ele... Putz, quer que... Sabe que fica puta? Eu achei que ia ser... É... Agora, preparei o cachorro pra isso, não me lasquei. Preparei o cachorro pra pular, abre, dá duas cambalhotas, tem que fazer uma mordida... É... Tem que fazer, morder e soltar e fica sentadinho lá esperando. É, então, tudo... É, pode acontecer, entendeu? Às vezes, a pessoa treina o cachorro só pra morder manga e chegar lá. O cachorro vai ter que se deparar com um cara sem equipamento e o cachorro vai ter que fazer combate com o cicineiro. Às vezes, eu coloco um cara... Eu posso colocar um cara com equipamento, combate, com manga, e o outro sem, e eu quero que você mande no cara ficar sem. É real. É controle total. Você tem que direcionar o cachorro. Então, tudo pode acontecer. A prova é o bait legal disso. É isso. E, cara, é... Tipo, isso é aberto a público? Como é que é? Se eu quiser ir lá assistir, eu posso? A gente tá meio que pensando muita coisa em relação a ninguém assistir, né? Porque, assim, como a gente trabalha com cães que não são cães esportivos, são cães que, às vezes, são feios imbecilos, então, depende muito do local onde a gente vai fazer pra gente poder decidir pra deixar o público... Por causa da segurança. É, por causa da segurança. Então, assim, a última prova que a gente fez aqui em São Paulo, eu consegui tanto que o pessoal pediu, né? O telão, porque foi num campo de ar só. Entendi. Então, assim, foi num campo de ar só, que é um galpão. Então, tem muito, né? Você quer ver lá dentro. Não tem como deixar o público entrar lá dentro. Não dá pra ver, né? Bem apertado, confinado. São lugares confinados, né? Outra iluminação. Então, a gente quisermos o telão, né? Em Santa Catarina, em Santa Catarina, já um pessoal também assistiu. Fizemos também online também, o pessoal assistiu. Então, tem lugares que precisa dar pra pessoa assistir. Depende de onde que a gente vai fazer, qual campo que a gente vai utilizar. Lá no seu caninho, lá, dá pra fazer? Dá pra assistir? Então, no meu caninho, lá, eu até penso em fazer uma prova por dia lá, mas o problema lá é o espaço. E eu vou fazer veneno de graça para a quantidade de pessoas. O meu caninho tem 3.500 metros quadrados, só que, às vezes, eu tenho que pensar não só na área interna, no estacionamento pessoal, pra poder assistir essas coisas. Entendi. Mas eu sei que procuro, eu acho bem bacana, lugares como campo de futebol ou ar sótio, que eu acho bem legal no cenário, pra poder utilizar, pra poder fazer essas provas, né? Alguns centros de treinamento que a gente tem, tem maior também, tem mais espaço pra poder fazer alguma coisa. E são os tipos de lugares que a gente procura fazer, né? Até eu estive com, no meu local, o João Canove, que a gente fizemos lá um cenário juntos, e eu achei bem bacana, que é um lugar que eu pretendo fazer. É um tipo de futebol, e é uma área bem legal, tem um cenário bem que a gente gosta, com o carro, um monte de coisas, e tem uma área que é bem alta, assim, pra pessoal assistir. Então, é um lugar que eu tô pensando em fazer uma prova lá também. Tem que pegar o contato com o cara, né? O João tá... Ele mediando. Isso. E é um espaço bem bacana. Mas, assim, boa. E você, mulher? Faz uma pergunta pro homem aí. Não, eu queria perguntar pra ele como é que tá a participação feminina. Oh, boa pergunta. Porque, geralmente, o guarda-selecção, a gente vê que o público, não só o público, mas o público é mais escumido. Agora já tá mudando bastante, já vê mais. A gente procura a gente mulher, e eu queria saber como é que tá a participação feminina nas todas as realidades. Olha, tem, tem. As meninas estão indo muito bem. Até figura também. Posso fazer figuração, quando se faz figura, e estão participando. Estão participando. As meninas também estão participando, porque eu vou ter um cachorro pra morrer. Vai virar categoria? Ou elas competem todo mundo junto? Não, todo mundo junto. Porque é um alcão ali, né? Eu também, essa pessoa. Acho que as mulheres têm tanto potencial quanto bons também. Tem uns que é melhor. Querendo o que? Querendo o que? Tá feito o convite. É só ir lá no canil, vai você o Rafa lá, né? Vamos lá que vocês vão tomar mordido. Lá vai ter bastante cachorro. É convidado pra levar mordida. Eu nunca pensei que eu fosse receber esse convite na minha vida. É, lá no canil a gente tem um... Tem uma lei, né? Então o público que vai lá visitar não sai de lá sem tomar mordido. É, não tem jeito. É muito... Eu acho muito interessante esse mundo da guarda-proteção. Quando a gente... Quando a gente tá de fora, a gente não trabalha com documentos e às vezes a gente pede informações de mulheres erradas. A gente vê a guarda-proteção como uma coisa de pô, você não se tá no cachorro, tá batendo com chicote no cachorro, tá xingando e tal. Só que quando você começa a entender que você tem esse comportamento feminino, que você começa a... Você vê que pra um cachorro aquilo dali é o maior barato. O cachorro tá se divertindo ali, ele tá curtindo. Ele tá achando o máximo aquilo dali, tanto que depois você vai brincar, ela levou um... Você pode ver que... Você pode ver que... Até, se vocês encontraram no meu Instagram, né? Ricardo, Ricardo Mildói, vão ver os vídeos pra você não ver o cachorro com medo. Tá rápido lá embaixo, o cachorro tá seco lá, lá em cima, tá curtindo, querido. Porque o prazer do cão é morder. Ele adora morder. Ele gosta dele. E tudo que você vê de coisas assim, que você acha, nossa, tá machucando. Não, é tudo que... Você nem... Vou pegar um cone, vou tacar no cachorro. É um cone macio, mole. A gente joga no outro, brincando. É um bastão que você vai bater no cachorro, que você finge que tá batendo no cachorro. É um bastão flexível, ele é macio, ele é colchoado. Então, você não tá maltratando o cão, né? E você vê que o cachorro tá curtindo. Você joga água, ele tá curtindo ali, tá curtindo, vai. Porque, assim, é o prazer dele é fazer aquilo ali. Foi criado pra isso. Isso. Se você tira isso dele, deixa ele lá, ele quer colocar uma roupinha, deixar um sapatinho e criar ele dentro de casa, ele só no sofá, você vai ver os problemas que vai ter de comportamento. Então, você vê a maioria dos problemas que vai ter de comportamento, porque o cachorro, ele tá com tanta energia acumulada, que ele quer fazer aquilo e você quer colocar ele com os coços ali. uma criança. Só que ele não foi feito pra quê? Aí ele destrói tua casa toda, ele te arrebenta com a porta, arrebenta com tudo, aí você não sabe o que tá acontecendo. Aí você fala, filhinho, faz isso, não tem como. o Cinti, faz um favor pra gente, o Ricardinho falou do bastão acuxuado, pega aqui, pra ele dar uma aula pra gente do que que é bastão, chicote de estalo, eu acho que eu tenho a pucinheira de combate, vai pegar aqui, o Ricardinho vai dar uma aula pra gente de material, bait, só a jaqueta, só a jaqueta a parte de cima. Mano, e me diz você, da onde que você começou a mexer com isso? Tipo, isso aí é antes de tudo, lá atrás. Da onde você pegou o bolso? Porque esse cara, você montava o boi bandido, ele estava lá em cima do boi bandido, aí um ano. Da onde você... Montou o bandido? Ai, não, o bandido não. Da onde você... É, da fube. Da onde você tirou, da onde você saiu, da onde... Cara, eu sempre gostei de animais, pessoalmente, desde pequeno, sempre gostei. E trabalhava na roça, né? Então, morei com meu avô na roça, então eu sempre gostei de isso. E aí, na época... Paga um protetor pra mim. Na época, a gente, pra ter informação de cães, a gente só tinha revista Cães Companhia, né? E filmes que a gente assistia. Corrente, era difícil você conseguir informação na época, né? Não tinha tanta informação. E quando começou, né, vir os waterfalls do Brasil, tal, o pessoal começou a ter waterfalls naquela época, começou a vir mais poder para ele trabalho. E aí, tinha um... ex... senhora de combate. Aí, tinha um... tinha um rapaz que ele fazia... ele era juiz de prova de tambor, e eu sempre via ele na caminhonete, pô, bora, ele pode. E eu sempre ficava namorando com esse cachorro, pô, de criar um cachorro daquele, um cachorro de cowboy, não é? aí eu peguei... e... sempre enchendo o saco dele, tal, aí eu pensei assim, ah, tem um filhote lá, eu vendo, só que ele queria muito caro, na época eu não tinha um dinheiro que comprar, eu falei, cara, eu te dou um rádio, era aqueles miniciste, lembra? Aquele miniciste que já toca o CD, um miniciste daquele lá e uma bota texana com um filhote, eu falei, tá bom, pera dele. A bota texana valia um dinheiro, mano. Aí eu peguei, dei esse miniciste pra ele, dei a bota texana e peguei esse filhotinho. Aí eu comecei a treinar esse cachorro do jeito que eu achava que era. Mas não, deve ser desse jeito, né? Nossa, mas eu era muito bruto, eu era muito bruto, eu não sabia, eu tinha achado que era de uma maneira, mas o meu cachorro ele fazia tudo. Mesmo eu não sabendo como treinar ele, ele fazia tudo, oitava, rolava, complementava, eu andava a cavalo e eu andava a barra pra cavalo, aí eu ia com ele no meio do passo, eu mandava ele pra casa, ele via pra casa, eu fingia que derrubava o chapéu, eu pegava o chapéu e ia me acompanhando. Tudo assim, não é o jeito que eu achava que era. E aí eu comecei a procurar pra mim fazer curso, pra me aprender, eu ia ser um adestrador, Aí eu procurei um adestrador na época que primeiro ele tava treinando um cachorro, minha mãe tinha contratado ele pra treinar o cachorro dela. Só que ele ficou, fez só uma aula, minha mãe não gostou, porque ele não fez nada do cachorro, ele só ficou ali, né, o cachorro ali não saiu do cachorro e não deu nada. Aí eu tinha, aí eu peguei e fui em trás dele pra eu poder fazer um curso dele. Ele tipo, não levou a sério, não levou a sério. Eu chupo a lanta, não sei o que, o bem desfez de mim. Beleza. Aí eu conheci o Jean, da protectora, não sei se você conhece. Conhece? Aí o Jean, ele entrei em contato com ele, através do Dan, que é o cunhado dele. E aí é onde eu fiz o meu primeiro curso, meu testamento. Eu aprendi aí, eu aprendi como é que faz um cachorro sem ser muito bruto com ele. Na época, eu fiz o seu inventário, eu não consegui inventário fazer o inventário. Era desse jeito. Raiz, raiz. Então, aí eu aprendi do jeito certo. Trabalhar o fabricamento, aprendi como fazer a obtinência, aprendi como fazer o showdog, mais truques com ele. O Jean é fera no showdog, né? O Jean, acho que no Brasil, gente, a gente vai deixar embaixo aí todos os Instagram da galera que a gente comentar, né? Então, o Instagram do Ricardinho vai estar aí, o próprio Instagram do Jean, eu acho que o Jean é um dos primeiros no Brasil a trabalhar com o showdog, né, cara? Eu fiz, eu trabalhei muito dentro do showdog, né? A gente fazia apresentação dos outros, tal, né? Então, assim, eu fiz o meu primeiro curso com ele e acabei, pô, eu tô virando, no Jean, a gente fala que ele é meu padrinho, Então, a gente tem muita consideração por ele. E aí, eu trabalhava junto com ele, a gente fazia showdog em eventos, no shopping, tal, eu tinha um carro, velho, eu carregava a pista de argente inteira em cima dele, ele rachava o vídeo da risada, e eu ia fazer apresentação em qualquer lugar. E quando eu fiz o curso com o Jean, né, ele me levou no lugar onde tinha um cão de proteção, que era um pastor alemão chamado Canhão, até o André da Canove, que era treinado nesse cachorro, que ele ia me dar experiência de como fazer um cão de proteção. Só que o Jean também não tinha tanta experiência na parte de proteção, a parte dele era mais showdog, comportamental, que ele me levou lá nesse lugar. E eu aprendi de uma forma que foi tão engraçada, ele pegou uma manga, que era essa manga que nem existia na época, de manga, era uma manga de chutes, uma das maiores, ele pegou a manga... Ah, aquelas mangas que vêm até aqui, com ombreira, né? Ele pegou a manga, falou assim, vou levar você para a gente fazer o curso de guarda agora. Beleza. Coloca essa manga aí. Ele me deu a manga e tal, eu não sabia colocar aqui o cara na cabeça. Caramba, a manga pesada até, né? A gente colocou lá longe, lá. Nossa, era um campo enorme, assim, que era um negócio de bebidas, uma coisa assim, mas o pátio enorme. A gente colocou no final do pátio lá, o nome do cachorro era canhão, o cachorro alemão. Ele nem te ajudou. Não. Mandou lá, falou assim, ah, coloca a manga aí, se vira aí. Foi desse jeito. Soltou. Aí o André pegou, soltou o cachorro em mim, o cachorro recebeu, o cachorro na mordida, o cachorro poderoso mesmo. E eu gostei do que lá, nossa, porque aquilo, pra mim, vem um pouco da adrenalina que eu tinha na época quando eu tava de boia. Ah, legal. Então, quando eu gostava, eu gosto dessa adrenalina, né? Aí eu, puta, curti pra caramba, manda de novo, quero mais e tal. E aí, dali eu comecei a correr atrás, né? de aprender mais sobre a parte de proteção, né? Na época, a gente não tinha. Na época, eu, putz, você via lá um grupinho, puta, tá tendo um curso, era mais fita, era coisa assim. É de aprendiz, era muito difícil. se aprender, na época, você tinha que colar no adestrador, não, um cara que, desse sentido, assim, sugar. E aí, depois, começou a vir seminário, ia fazer um curso, seguia um seminário, porque antes eu tinha seminário. Aí, eu fiz seminário com o Márcio, do Perno Escola, fiz seminário de moda, fiz dois seminários com ele. E aí, começou a vir uns caras de fora, comecei a fazer também, via outros caras, e fui, então, acho que hoje, de certificado, que eu tenho lá, depois de uns setenta eu serei certificado lá, eu não paro de fazer, não é porque eu, pô, já, eu não vou parar mais a aprender. A gente fala que quem, pra ficar de pé, pra dar aula pros outros, tem que ter ficado muito sentado, assistindo a aula dos outros, não é, cara? Com certeza, assim, é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, até pra vocês que estão assistindo, o maior investimento que você faz, é conhecimento. Conhecimento, ninguém te tira, só Deus, só Deus pode tirar. Então, se você puder investir em conhecimento, é o melhor investimento que você vai fazer no seu dia, sem dúvidas, entendeu? Dos mais setenta certificados que eu tenho lá, posso dizer que alguns não foram bons? Não. Às vezes, a gente pega um escritor, que às vezes, pô, às vezes o cara desmola e tal, mas o cara não passa a informação. só que você acaba aprendendo com as pessoas que saem em volta. Você está lá no seminário com mais de trinta, quarenta pessoas, lá, pô, o cara não está passando legal a informação. Mas aí você vai e conversa com a colega do lado, pô, eu estou com dificuldade para fazer isso com o cachorro, como é que você faria? Ah, eu faço isso dessa forma, esse dia. Nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado nisso. Uma sacada pagou o seminário. Aprendi muito desse jeito. Porra, quantos? É. E aprendi muito a formar cachorro hoje, formar cachorro ruim. Por isso que a gente sabe trabalhar com cachorro, porque a gente pega muito cachorro que é ruim mesmo e você fazer aquele cachorro desenvolver, aí você está mostrando que você é um cara bom. Agora, hoje em dia, as pessoas querem muito assim, no prato. Então, por isso que é difícil você achar que realmente são bons. Eu falo muito uma coisa, eu conheço muita gente com muito conhecimento e com poucos cães. Exatamente. Então, eu falo que a gente tem que olhar e admirar as pessoas que não só têm cães, mas que resolveram muitos problemas com cães, porque você pegar um xixi-cocô é fácil resolver, você pegar um xixi-cocô, é fácil resolver. Aí eu quero ver você pegar uma bucha, bem bucha mesmo e resolver. Esses são os caras que resolveram. Eu tenho uma parada de... eu sinto você muito, eu sinto você muito bem em conversas. Um cara que eu admiro muito é o Ricardinho, sabe por quê? Porque ele mostra tudo que ele tem. Desde o bom, e eu te conheci ali, mostrando, até o que, tipo, mano, isso daqui não está bom, mas vamos fazer o que... tirar leite de pedra. E a gente aprende, né, a tirar leite de pedra, conforme a gente vai trabalhando, a gente vai melhorando, a gente vai estudando, pegando dica, né, se você vai num curso, putz, o curso não foi bom. Mas o que eu tirei de bom? Até o que não foi bom, eu aprendi que aquilo não é bom, eu não vou repassar aquilo para frente. Exatamente. Então, sempre pensar nisso, em como que a gente pode mostrar que resolver problemas, né, é muito mais difícil do que você treinar um cachorro que é linha de sangue top, não sei o que, assim, isso é fácil. Exatamente. Então, assim, quando você pegar um cachorro que é ruim, de ter treinamento, você conseguir desenvolver um trabalho nele, ficar legal, que lá foi caramba, pô, o cachorro era, pô, o cachorro era fundo demais, olha o cachorro era ruim. Isso é muito satisfatório. Isso, os poucos treinadores conseguem fazer. É verdade. Porque, assim, a maioria disso, a internet, ele não está impressionado. muita coisa boa, você aprende muito. Só tem muitas pessoas também que só falam muito na internet, mas realmente é isso que você tem. O cara não tem um cachorro treinado. O cara não coloca a mão na massa, nunca resolveu o problema do cachorro. Ele sabe falar muito bem. Ele sabe falar muito bem. Ele sabe vender o peixe dele. Você botar ele para fazer mesmo, ele não vai saber. Ele só vai saber trabalhar com um cachorro que é bom, que é fácil. Agora, pegar uma bucha mesmo, né, heróis mesmo, aqueles cachorros que é pior, poucos vão saber resolver. Tanto na parte do comportamento, quanto na parte de proteção e qualquer outra área. E falando em bucha, quantas buchas você, tipo assim, ó, eu tenho um cachorro bom lá que morde tudo, até a parede. Aparece muito para você lá? Aparece de tudo. Aparece de tudo. Que a galera, a galera tem isso na cabeça, né, eu me lembro de uma vez a gente está lá no Canil Central e, se não me engano, foi o Ivan Modesto que conversou falando com a gente, que o pessoal chega lá na polícia e fala, ó, esse pitbull meu aqui, ele morde, hein, ele morde. Fica aí para vocês que vai ser bom para a polícia. Ele morde muito. Ele morde muito. Morde até eu. Nem sempre é assim. Não, e o que, né, você com essa experiência, né, o que é, 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 o que é um cachorro assim, né. Ele morde todos, todos dois, só quer morder, não sabe quem, toda hora, só muito desequilibrado. É que às vezes, nem é porque o cachorro é bom, o cachorro é muito ativo, mas o cachorro é muito nervoso, morde, tem medo, descontrolado, é descontrolado demais. Aí você vai, vai fazer um trabalho, o cachorro é muito nervoso, ao invés de morder, a mordida cheia, é um estado, é aquela mordida assim, descontrolado, descontrolado. É nervoso, tudo nervoso. Se você bota uma pressão um pouquinho mais alto, você está bom, tem que fugir. Então a gente procura sempre ficar inseguro, porque os pés que gostam mesmo da fila, que tem um drag de caça alto, que tem um drag de adressão que é alto, a gente vai trabalhando isso no cachorro, mas é tipo, é que nem eu falo, quando a gente vai trabalhar, fazer um trabalho de proteção, a gente tem que enxergar o cachorro, sabe aqueles rádio antigo, tem aqueles equalizadores, então você vai analisar o cão, qual o tipo de cão que você está trabalhando. Ah, o cachorro está ali e tal. O que ele precisa naquele momento? Quando um cachorro tem muita caça, eu vou precisar trabalhar a atenção, eu vou equalizar ali. Qual o trabalho que esse cachorro vai se encadrar? Ele vai ser um cão de guarda peritorial, ele vai ser um cão de proteção pessoal, um cão de preguiça, que ele vai ser. Então você vai equalizar os drivers do cão ali, vai trabalhar em cima deles ali, para poder chegar onde você quer. Então, é dessa forma que a gente trabalha. Eu acho que é muito louco a gente ter essa possibilidade de surfar todas as ondas do avestramento. Sim. por que, cara? Eu tenho algumas coisas que eu aprendi, aprendi com você, aprendi com o Thiago Romoniro, que são pessoas que me ensinaram muito sobre guarda e proteção, sobre o treinamento ali de figuração, que eu consigo, até hoje, trabalhar com os meus cães de comportamento. Uma das coisas, que é o que você estava comentando agora, às vezes você pega um que é muito reativo, ele tem uma dependência muito forte de estar encostado, às vezes, no dono. Que nem, se a gente trabalhando num poste fixo, a guia nunca fica esticada. Ele está sempre retraído, sempre voltado para trás. Então, isso é uma coisa que hoje eu sei ler graças ao treinamento que eu fiz um dia na minha vida de figuração. Eu me lembro de você com algum cachorro que a gente foi treinar e aí você falando, eu me lembro disso, tipo assim, cuidado a hora que você virar de costas que ele está com medo. e ele só vai te atacar se você virar. Então, tipo, eu me lembro, eu me lembro exatamente, eu não sei que cachorro que era, mas a parada era, cuidado que ele está com medo. Era um caso típico de a gente estava tentando tirar uma mordida de um cão e ele não estava saindo, não bota pressão que ele não vai morder e cuidado a hora que você virar, se você sair. E me lembro, me lembro disso. E hoje, a gente trabalhando aqui com o cachorro, aconteceu essa situação do tipo, cuidado na hora de sair, eu até falei para ela, sai de frente, porque se você virar de costas ele vai te mover. Então, é uma experiência que você aprende, você quer sentir uma mordida e tal, é uma experiência que vai servir para você também na parte comportamental. Muito. Até você ter mais segurança de trabalhar um cão reativo, de você saber chegar, trabalhar um cão reativo, isso vai te ajudar muito. Até onde aquele... Até onde eu vou, né? Até onde você vai. Isso, isso. E você saber fazer a leitura do cachorro, né? Qual, o que ele está te fazendo nesse momento. Aquele cachorro que... E aí, a gente aprende a fazer uma mordida, que é o que você falou, construir uma mordida. Então, você sabe o quanto que aquele cachorro tem a capacidade de morder ou de te beliscar. Exatamente. Se aquilo é agressão ou é realmente ou é medo, se ele quer te matar mesmo ou ele só está se defendendo. Ou até o ponto que você vai poder chegar nele, né? Muitas coisas vão te servir na parte comportamental também. Eu tenho muitos alunos que às vezes começam a fazer trabalho de medir esse comportamento e tal. Putz, eu quero fazer igual que vai ser muito bom para você. Eles fazem, às vezes tem pessoas que vão lá que têm medo de cachorro, têm medo de trabalhar cachorro abecido. aí faz o curso de proteção, né? Só que for mais solto, tem mais coragem de trabalhar com eles agressivos, com eles reativos. Cara, eu por experiência própria eu acho que é uma coisa que a gente tem que viver. Sabe por quê? Você aprende qual que é o seu limite. Então, que nem quando você fala, você comentou, tipo, é aquela adrenalina, você vai sentir que eu gosto disso ou eu não gosto disso. Então, você aprende os limites ali, até onde que eu posso chegar, até onde que eu não posso chegar. o Ricardinho tem um limite que é... Ele passa, às vezes, do limite, mano, se você pegar... Depois a gente pode colocar a foto dele aí, fazendo, ele faz figuração, o cachorro tá aqui, assim, tipo, cara a cara. Porra, é surreal, é muito perto. Mas é o limite dele, que eu, com certeza, não tenho esse limite, né? Porra. Exatamente. Tem essa também. E eu tenho o rostinho a se cuidar, né? Não é qualquer frescura. Não, mas é real, tipo, você pensar nesse limite do quanto você pode ir e descobrir isso, né? É uma descoberta pra vida. E aí, você olha o cachorro e fala assim, ah, ah, para. Você aprende, só que é foda, né? O conhecimento é bom, mas o conhecimento é uma merda, porque acaba que você subestima, porque você conhece. Você tem que ter, sempre tem que ter o respeito. É. Então, você sabe que aquilo ali pode te causar um dano e você não pode vacilar. Então, se a gente tem um respeito, tem que ter um pouquinho de medo. Não, se não fodeu, né? Se não tiver medo. Se não tiver medo nenhum, o cara, o cara, às vezes, passa do limite, aí, dá ruim. Tá de ter. Ô, Ricadinho, você falou dos materiais, explica pra gente aí os materiais. Tem os materiais que você tem aqui, né? É um manguinho, isso aqui, A gente chama de manguinho. O tecido, a gente fala que esse tecido aqui é de bait, É uma trama de algodão e nylon, né? Uma mistura, né? E é por isso que eu tenho esse tecido. Então, tem alguns, esse aqui é da Bianco, né? A Bianco é um patrocinador meu, isso aí, os materiais, eu recomendo a Bianco, né? Sempre recomendo muito a Bianco, porque é o André que fabrica os materiais da Bianco. Isso que é legal de falar. Isso, o André que fabrica os materiais da Bianco é refrigerante. Então, ele fez, ele estuda muito, o cara, ele é muito gênico, ele estuda muito. e ele testa os materiais, inclusive ele manda muito material para mim, protótipo, para eu testar, para eu botar para os cachorros moer mesmo, aí eu mando para ele de volta, ele desmancha todinho aquele material, para ver os danos que foi causado dele, para ele poder melhorar aquilo ali ou botar para a produção. Então, é por isso que eu sempre indico que o conteúdo muito no material dele eu sempre uso, sempre usei. E outra coisa que eu acho bacana que ele faz, por exemplo, esse tecido aqui, que é o Bait, é o suíte, ele manda para o laboratório e testa o nível de força que aguenta, que suporta de infração. Entendi. Então, ele manda para o laboratório os tecidos para poder ver a resistência do material. Então, isso aqui é um tecido chamado suíte, que é essa trama. Então, tem alguns materiais que tem mais nylon e menos algodão, tem uns que tem mais algodão e menos nylon. A diferença é o quê? O material, por exemplo, tem um Bait que é de manê, tem um Bait importado aqui. Então, é um material que na trama da mistura dele tem mais nylon e menos algodão. Ele é mais leve? É, só que assim, ele desgasta mais o dente do cão, né? Ele desgasta mais o pós-bigno. Ele é mais durável, dura mais, né? Porém, ele desgasta mais o dente do cão e o cão também tem que firmar um pouco mais a mordida porque escorrega mais também a mordida dele. E tem uns que tem mais algodão e menos nylon. Isso faz o quê? O material fica mais macio, porém, ele tem menos durabilidade. Ele desgasta mais, né? e o André e o André da Bianca ele chegou com um tecido que ele tem essa resistência e tem a maciez e ele chegou num equilíbrio bem bacana. Eu acho bem legal entre nylon e algodão. Dos materiais que ele utiliza. Fora o forramento interno, né? Que dá proteção para o que durante. É, então, desse aqui, esse meu aqui, você pode usar ele para você fazer mordida interna. Ele pode usar aqui e aqui, né? Isso. Para você fazer mordida interna, eu geralmente o que eu faço? Quando eu pego esse tipo de maninho. Eu gosto de arrancar essa alça aqui de dentro. Eu não gosto de usar ela, né? Eu tiro ela, né? E aí você consegue virar ela ao contrário, né? Entendi. Você consegue virar ela ao contrário. E aí ele dá essa área de mordida mais próxima. Entendi. Aí você consegue utilizar dessa forma. Hoje o André, ele criou uma manga, né? Eu falei para ele fazer, né? Que até ele colocou o nome do Nelo Byte. Ah, legal. É, que é um manguinho que ele vem mais aqui, assim, quando tem uma proteção no peito, é como se fosse uma manga do Byte. Entendi. Sabe? Então, para fazer a transição para o Byte eu acho bem legal e para fazer mordida interna ele é bem melhor também. Como antigamente a gente utilizava o Nelo Byte. Usava esse, né? É. E esse aqui é a proteção que seria interna para você soltar mais rápido, né? Isso. escorrega, né? Além de dar mais proteção ele escorrega na hora de você pagar. Ele vai proteger então você vai ter um reforço maior e na hora que você vai pagar o cachorro isso é uma outra coisa que eu uso bastante com os meus cachorros quando eu vou treinar. Eu sempre falo isso, né? Dá o braço, né? Que eu falo na zoeira aprendi a brincar no negócio do braço. Finge que esse negócio que esse mordente é um braço. Dá o braço para o seu cachorro deixa ele levar embora para a caixa deixa ele levar embora para algum lugar deixa ele terminar que é uma das coisas que você... É o prêmio dele, né? Então esse aqui são os dois bytes as mangas as mangas O que é esse aí? É um bastante flexível, né? Então ele é... o pessoal acha que o cachorro ele é flexível ele é macio, né? Eu gosto, né? Ele é um braço não dói O Rafa não está usando mais com os pés ele está usando para outra coisa, ó Isso Não está guardado Coitado de mim Esse daqui, velho esse aqui era seu, velho você que me deu isso aqui esse bobeado Nem usei muito Tem nem cachorro Olha o chicote é zerado, velho É, o chicote é zerado, velho Esse é mais usado, né? Foda, né? Então o chicote ele... O Ricardinho é bom de estalar o chicote, velho Então o chicote a gente... É... 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 Cowboy É... A gente utiliza mais para fazer barulho, né? Ele faz um estampismo como se fosse um barulho de tiro Então a gente pode estimular também Esse aqui é muito usado no motorinho que também eu utilizo também no... Minha canha é o... O hambúrgurra, sabe? Cada um coloca um nome Ele nunca apanhou, né? Graças a Deus Eu não apanho Eu apanho bastante Eu apanho bastante Então ele... Vai fazer barulho, né? Faz bastante barulho Eu gosto de utilizar em quilhotes como está nesse ano porque... Em quilhotes a gente sempre a gente tem que utilizar bastante barulho para tirar medo dele Não só para o cão de proteção mas o cão pente também Todo cão É... Ele foi o cachorro da dona Maria lá está com medo de virar Às vezes o pessoal acha que o cão que é pet ou qualquer outro cão não se deve trabalhar com barulho de tiro com povos com povos com povos com esse trabalho com gatinho e você não vai ter problema com medo de povos com povos com povos Aí a funceira de combate A funceira de combate diferente das outras funceiras é o quê? Então na funceira de combate ele vai ter um ferro aqui Essa parte vai ser mais dura você tem um couro e tem um ferro aqui E ela serve justamente para poder bater para poder dar pancada Então no treinamento a gente utiliza isso aqui como uma das últimas fases do treinamento na qual o cachorro está indo lutar assim com a metrinha e essa cocinheira aqui lá tem um Ah, dói Mano, obrigada É Isso aqui Como eu falei para vocês a gente aprende às vezes com erros até da gente mesmo né e hoje em dia quando eu for fazer esse trabalho principalmente com alunos a gente usa o colete tem o colete de motocross capacete Uso colete o meu foi na raiz Mas antigamente era na festa Sem camisa Molhado Era Depois que a Troia quebrou quebrou a costela de um aluno viola do Japão aí eu comecei a usar o colete Então a gente aprende usando a cocinheira Cocinheira de combate Cara e dentro da cocinheira de combate ele tem um mordedor de couro aqui que o cachorro morde Ele se frustra menos É porque ele não consegue morder né Então ó Não mas só pra lá já que eu senti A coia não tem um mordedor de couro dentro Aí o cachorro a hora que vai morder ele Quando ele tá fazendo o combate Ele morde E esse aqui é o é a jaqueta da parte de cima né do bate Olha a minha jaqueta O Ricardo Tá nova ainda Zero mano Eu devo ter tomado umas feito figuração com essa jaqueta aqui umas 10 vezes 20 vezes no máximo Não Trouxe pra cá pra isso Até falei pra ele Falei Mano quer vir com o seu cachorro Eu falei Eu pensei Eu vou pegar esse bote que os cachorros vão me morder Eu vou morder Agora deixa eu te falar uma coisa A gente tá chegando finalmente aqui Queria te agradecer muito Mas a gente tem uma parada aqui que a gente sempre conta Eu peço pros convidados contarem uma história que foi transformadora na sua vida que tem um cachorro envolvido no meio e que tipo cara você lembra dessas histórias e fala assim Caralho isso aqui foi muito foda As pessoas precisam saber disso E na sequência nós vamos contar a história da mordida na cara Ah cara Agora assim de cabeça tem muita história né mano Mas uma história recente aí foi a gente da nossa Uruguai e acho que foi uma aventura né saímos daqui do São Paulo e fomos de van até o Uruguai foi um torneio de ponto de polícia e foi de boa até lá mas a gente foi passando vários perrengues e na volta a gente a gente acabou sofrendo acidentes de carro porque a van a minha van ela atendiu o motor lá travou o motor só por polícia nossa mesmo com o olhar do óleo do motor e a gente estava na ansiedade de ir embora e aí acabou travando o motor aí na hora de vir aí o a gente pegou um carro de táxi aí o táxi passou um servo na frente do táxi aí o táxi capotou com a gente foi bem sinistro essa essa ida nossa por Uruguai mas foi bastante certatório depois saíram do Brasil botou bastante troféu de fato o pessoal mudaram muito bem lá representando o Brasil lá no caminho e essa foi uma das histórias mais recentes que aconteceu tem várias outras histórias a gente que tá contando aqui Mano você falou você falou disso eu tenho uma eu não sei se foi você que me contou se foi você que me deu uma história de uma viagem e vocês sofreram um acidente de carro e graças a Deus os cães não morreram porque estavam na faixa de transporte sim eu tava indo fazer para uma empresa a Vale foi você não foi? foi eu foi comigo e aí era em Minas né era de São Paulo era de madrugada e aí estrada bem estreita escura e aí a gente quando a gente tava indo um carro bem na contramão na pista de onde a gente tava e aí o parceiro que tava dirigindo pra não bater de frente o carro ele tirou o outro lado aí saiu pra fora da estrada e começou a capotar era uma saveira aí capotou e os cachorros estavam atrás aí parou de ponta cabeça e aí eu só lembro de ponta cabeça eu olhei pro meu parceiro e falei você tá bem tá de boa eu não tô bem eu falei mano os cachorros aí eu falei putz eu peguei soltei o cinto o teto do carro tava amassado assim soltava o vãozinho aí soltei o cinto peguei o cinto lá dentro saí me rastejando aí no arco olho pra trás assim eu vi o meu cachorro lá longe assim você viu os olhos brilhando assim vem da caixa não ele tava fora tava solto o outro tava dentro da caixa essa caixa desse cachorro não esmagaçou mas eu não condicionava com ele graças a Deus era aberta atrás então capotou os cachorros vão longe né e aí aí eu vi os olhinhos do meu cachorro assim eu peguei e chamei ele vem aí a sorte foi no cachorro que saiu fora da caixa ou do parceiro porque o parceiro era um cachorro meio medroso então se ele sair você vê vai não achar mais e aí eu chamei ele ele vem peguei ele aí a gente foi procurar o outro aí o outro cachorro tava dentro da caixa no meio da mata sério mano a caixa dele não abriu tava em casa era um pet tour pet tour patrocina nós eu tenho patrocina da pet tour pet tour é bom a outra caixa não era pet tour não era era o que? ah agora acho que você abriu não fuder foda-se nem lembra a marca que era joga fora quebrou a caixa e a pet tour não quebrou o cachorro tava dentro da caixa ficou intacto e aí a gente no meio do nada sem sinal de celular um escuro um escuro um escuro um escuro e eu tudo desanguentado aí custou um tempo aí passou um carro viu o carro capotado aí a gente foi lá pediu ajuda aí chegou uma ambulância aí o pessoal da ambulância ia levar a gente pro hospital e aí eles não queriam deixar eu levar o cachorro falei assim cara não sai daqui sem meu cachorro o cara não você não pode colocar o cachorro na ambulância o cara não sai daqui sem meu cachorro eu vou pro hospital mas eu vou levar meu cachorro ele falou não não pode não pode eu bati o pé ele falou não leva o cachorro aí eles levam o cachorro na ambulância a gente foi pro hospital aí eles fizeram lá os filhos mas a gente deu uma calça bem nas coxas mesmo um pouco daquele jeito chegamos bem pequena o médico o médico tava dormindo ainda na hora chegando lá aí ele nem nem examinou a gente cada um remédio pra ele então quando a gente foi pegamos uma pousadinha na hora que eu fui tomar banho na hora que eu olhei assim um negócio no meu cordeiro assim aí eu fui apertar assim vidro o capítulo o vidro tava dentro no meu cordeiro o cara não tirou mas foi bem complicado essa situação nossa não aconteceu nada graças a Deus vamos contar a história do a gente eu cadiu me fudendo da puta eu comecei quando eu conheci o Jorge eu fui fazer um curso com o Jorge e aí eu falei eu quero fazer um curso de figuração e de guarda e proteção aí o Jorge chamou esse louco aqui falou não quem vai te dar o curso é o Ricardinho aí eu falei beleza aí o Ricardinho tinha uma cachorra você pode de todos os seus cachorros seu melhor cachorro foi a Troia você cara você tem isso você tem isso a Troia foi a a cadela que assim que mostrou quem que era o Ricardinho te apresentou pro mundo foi que a turma começou a me conhecer através desse cachorro então eu tinha muito amor pela nossa tanto é que quando ela ela morreu eu senti muito eu senti sofri pra caramba e aí eu prometi pra mim mesmo que não ia me apegar mais nenhum cachorro mais nenhum cachorro eu tenho várias cachorras eu gosto dos meus cães tem amor dos meus cães só que apareceu o comprador eu vendo vai embora o cobra é um baitacão quem conhece cobra sabe cobra é eu vendi ele há pouco tempo atrás né mas porque quando eu perdi a Troia eu prometi pra mim mesmo que não ia me apegar é foda foi foda quando eu perdi ela eu sentei demais eu chorei pra caramba eu não sou o cara que chorar quem me conhece sabe eu não choro a minha mãe mesmo minha mãe quando não batia em mim cuidado eu choro eu choro eu choro mas quando eu perdi esse cabelo foi foda pra mim voltar a treinar de novo demorou pra caramba os montes de gente começam a me oferecer pra choro aí teve um amigo nosso ele me deu a Aisha a Aisha é filhotinha e a Aisha ficou parada lá no canil eu não tinha nem vontade de treinar não tinha não tinha vontade de treinar e e aí quando ela tava ela tava com sete meses era com sete meses e aí o Riqui começou a anunciar o torneio do Uruguai internacional de campo de polícia e eu fiquei pensando eu ia participar com a Troia nesse canil e eu não fui no torneio anterior porque ela não pra mim ela não tava pronta ainda pra dar top só que pra mim ela ainda não tava pronta pra participar no torneio desse e eu deixei de participar do torneio porque eu achei que ela não tava pronta e ela morreu aí eu peguei e falei eu olhei pra pra agir vamos vou tentar eu treinei ela três meses treinei ela três meses ela foi a cadela maravilhosa eu tornei de uns 40 e poucos participantes de vários países e a gente conseguiu ficar em quarto lugar no paro e na intervenção caramba foi top então pra mim foi bacana pra caramba porque eu consegui fiz isso tudo pela 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 então assim não que ela seja foi a melhor cachorra que eu já tive mas assim foi a cachorra que eu mais me apelhei nossa você falou você falou cara uma vez eu levei meu cachorro num seminário em Franco da Rocha no meu mali ele tinha mas acho que tinha sete ou oito meses tinha um argentino lá nesse seminário de Franco da Rocha e o cara falou mano não falou assim né mas ele queria comprar o Marcio aí eu falei puta não sei o que tá lá o cachorro até hoje mas na época a Troia quanto dinheiro no meu terceiro meu terceiro até uma dobrou né na época ele quis e não vê nem uma bota aí um mini system ninguém te deu né uma bota texana não tinha jeito meu terceiro bateu dinheiro nela eu não vendi aí depois eu perdi ela aí fiz essa promessa pra mim mesmo que não ia pegar mais nenhum cachorro cara quem conheceu a Troia quem entende um pouquinho de guarda e proteção sabe que a cachorra foi uma cachorra muito top e eu tive o prazer de conhecer essa cachorra e fui eu aprendi a fazer figuração com ela né e pra Leona a minha primeira mordida eu tenho eu tenho uma foto acho que é a foto que eu mais uso assim vir e mexe que é você tá puxando ela assim ela tá me mordendo você tá puxando ela quase segurando as pernas de trás assim foi a minha primeira mordida que eu tomei com o Ricardinho sendo professor mas essa mordida que a Troia mordou no meu rosto foi o seguinte olha a brincadeira saudável das crianças a gente tava fazendo figuração já tinha feito algumas figurações seu criança foi lá e aí esse louco começou a inventar que ele queria fazer uma figuração aonde a Troia não visse o que ela ia morder não era uma parada assim era um bloqueio você ia ficar com a lona eu acho isso aí a gente começou a fazer a lona então a lona era meio corpo aí ela não via então era um negócio do direcionamento que ele tava comentando então a lona tava meio corpo ela não podia morder esse lado ela tinha que morder esse lado então eu segurava a lona então daqui pra baixo né que eu conheço que tem uma lona aqui e ela tinha que vir no meu braço aqui tá mas esse lado ela conseguia ver e ele direcionava a mordida né e ela mordia aqui tá bom beleza aí esse lado foi o outro lado foi aí daqui a pouco aqui ó tapou tudo a hora que tapou tudo ficou só a cabeça de fora ficou só a minha cabeça depois pergunta por que se as mulheres vivem mais que os outros exatamente é isso eu não tô nem fazendo um negócio tragédia anunciada anunciada não porque a gente tava crente que ela ia vir no braço eu tava crente também aí depois a gente começou a usar o capacete depois disso que o capacete foi introduzido nos treinamentos inclusive tem um vídeo que eu uso bastante nas aulas minha que é se eu tomando uma cabeçada acho que foi você pegando a Troia pegando no capacete dá um pancado no capacete não sei me manda quero ver se for me manda se for eu quero ver se sou eu mesmo mas aí o que aconteceu então tamo lá ele lançou a cachorra cara ela veio ela bateu o canino de baixo aqui e o canino de cima aqui no meu rosto com a boca aberta o canino de baixo aqui e o canino de cima aqui aqui abriu um só foi o meu lado descer e eu acho que eu ia casar isso foi sei lá na sexta-feira eu ia casar na outra sexta-feira e aí eles não deixavam eu olhar no espelho nem ele nem o Jorge aí tira não sei o que tira a cachorra tira o bairro e tal não sei o que eu lembro que eu tava com uma camiseta branca por baixo e a camiseta cheia de sangue e aí eu olhava pra esse aqui não sabia se chorava eu dava risada o Jorge desesperado eu olhei e eu falava assim e aí Jorge não não tá de boa não tá de boa tá de boa tá de boa aí ele falou aí eu falei não deixa eu ver não não deixa eu fazer aqui deixa eu ver o Jorge eu me lembro do Jorge enfiar a mão num não sei se era um vinguento o que que era numa pasta branca assim ó não sei que porra que era aquilo ele enfiou a mão assim ó do jeito que veio tipo veio uma cheia de pelo não sei lá que porra que era do jeito que veio era o mesmo formato que a gente usava passar nos cachorros passar nos cachorros massa corrida do jeito que ele tirou mas o que eu me lembro é o seguinte do jeito que ele tirou o tanto que ele tirou ficou aqui tipo não foi que ele passou e voltou o que foi ficou nessa hora eu falei mano e aí ele fez um curativo né eu obviamente tinha que ter tomado ponto não tomei ele fez ponto falso mano cheguei em casa fui pra casa eu cheguei em casa o que aconteceu aí eu falei pra ele assim puta fui tirar um berne do miúdo o miúdo já contei o miúdo é muita história na minha vida falei não fui tirar um berne do miúdo mordou minha cara porque eu não queria falar que tinha sido a troia fazendo guarda de proteção e essa história foi muito marcante na minha vida nesse dia esses filhos da puta aí estão indo embora não sei o que não sei o que lá e eu toda hora falava pra ele assim ó eu queria entrar na unidade K9 eu queria entrar na unidade K9 eu queria entrar e os caras não o que ainda não dá não sei o que aí nesse dia o Jorge falou mano pode entrar pode estar dentro tá dentro e nesse dia eu entrei na unidade entrei na unidade e cara foi um aprendizado do caralho a troia tem essa história tem várias segurei pra Leona a filha da troia segurei pra outros muitos canhos do Ricardinho pra outros muitos canhos de outras pessoas foram histórias muito boas que é o que a gente tá comentando aqui cara a gente aprende sempre com todos os fãs que passam na nossa vida surreal todo cachorro tem alguma coisa pra ensinar pra gente a troia me ensinou muito o Ricardinho me ensinou muito e mais uma vez eu queria agradecer você não só por hoje também por hoje por ter vindo mas por lá atrás saiba que se hoje eu sou quem eu sou se eu tenho conhecimento que eu tenho saiba que tem um pingo aqui de um pingo ou uma enxurrada uma cachoeira de conhecimento foi você que passou pra mim eu sou muito graças por isso sou muito grato por isso mesmo e sabe que por ter ajudado você soltando a sol também sem dúvidas sempre que você precisar de qualquer coisa sabe que você pode contar comigo casa tá aberta estamos todos abertos aqui pra receber você e seus cães se quiser um dia treinar aqui com a gente mas vamos levar vamos levar a água pra tomar a moedida a Cíntia vai tomar a moedida também tem uma resistência boa menor de canicorso coisa pequena o malho é menor sabe que tinha muita gente chegava lá no canil e falava isso aí não o menorzinho eu tomo aí eu ia lá e pegava o cobro o cobro era o menor cachorro do canil o malho só que a mordida mais forte é o que mais derrubava os outros o tamanho pra mordida a gente pode falar que o tamanho não é tão documento assim não é tão agora você falou direito então é isso mano gente queria agradecer a todos vocês que foram com a gente aqui foi um prazer ter o Ricardinho aqui saibam que estamos aqui pra mais vezes nos vemos na próxima semana às 9 horas e 3 minutos com mais um tríade opa quase soltei não não ainda não aconteceu o seguinte vou contar pro Ricardinho e o Ricardinho não sabe a gente tem o nosso nome que é o nome da escola que é tríade e a gente precisava de um nome pra cá e eu dei sugestões de nome nenhum foi aprovado mas eu tinha um que eu gostava muito e elas não queriam aí eu fui atrás em vez de eu ficar quieto ia ser aquele eu arrumei um outro nome e elas quiseram beleza quem manda são elas e aí a gente está em processo de registro de marca porque hoje em dia vacilou dançou logo está quase pronto o nome está pronto mas a gente ainda não pode soltar quem sabe nas próximas a gente já consegue soltar mas é isso gente muito obrigado a gente se vê se ouve se fala e até a próxima quem quiser todas as informações do Ricardinho telefone quer treinar com ele quer tomar mordida na cara ele vai estar lá pronto pra fazer com a maior vontade possível a gente vai deixar todos os contatos dele aqui embaixo e os nossos contatos também estão por aqui além dos nossos patrocinadores e todo mundo que a gente falou aqui então a gente tem bons nomes no mercado o Bianco e quem que você quiser que a gente coloque ali o Jean também da Péferra que a gente vai colocar o nome todo mundo aí embaixo pra que vocês tenham contato a todas essas pessoas muito boas que foram comentadas no nosso episódio de hoje grande beijo a todos vocês nos vemos nos falamos e nos ouvimos na próxima terça-feira às 9 horas e 3 minutos até mais